Esse vídeo é sobre Oncologia. Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e estou aqui para falar sobre uma oportunidade que está disponível por pouco tempo. Então, se você é ou conhece alguém que dedica esforços para encontrar soluções inovadoras na área da Oncologia, então presta atenção no que eu vou dizer aqui. Neste momento, o AC Camargo, que é um centro de referência em ensino, pesquisa, tratamento em Oncologia, está com inscrições abertas para a terceira edição do Prêmio José Eduardo Hermínio de Moraes Inovações pela Vida. É uma iniciativa que busca soluções inovadoras para transformar o cuidado oncológico. Se você está trabalhando em algo que pode impactar positivamente os rumos da Oncologia, esta é uma oportunidade que, além de compartilhar sua iniciativa com a comunidade, terá chance de receber recursos financeiros para o seu projeto. Imagine só, com o apoio do AC Camargo, sua solução, poder ter visibilidade e reconhecimento necessário para alcançar o mercado. E mais importante, alcançar os pacientes que precisam. O Prêmio é uma iniciativa do AC Camargo Cancer Center, que é um centro de referência internacional de ensino, pesquisa, tratamento multidisciplinar em Oncologia, e da família José Hermínio de Moraes Neto, sua colaboradora histórica, que pretende catalisar soluções inovadoras capazes de impactar positivamente a expectativa e a qualidade de vida do paciente oncológico. Os vencedores contarão com possibilidade de participação em eventos e rede de networking com profissionais do AC Camargo, com especialistas de toda a comunidade do câncer, com possibilidade e potencial de parcerias com o AC Camargo Cancer Center para a validação e desenvolvimento da solução, e ainda participação no evento Next Frontier, prevista para acontecer em outubro de 2024. Então presta atenção que as inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto de 2024. Se você tem uma iniciativa que busca inovar na área da Oncologia, vá até o site do Prêmio e confira as informações. Também encaminhe esse vídeo para iniciativas que você conhece, quem sabe uma liga acadêmica, um centro de estudos, um hospital, um grupo de médicos oncologistas que podem se beneficiar dessa informação. Vamos promover o Prêmio José Eduardo Hermínio de Moraes Inovações pela Vida e ajudar a que soluções inovadoras possam mudar os rumos da oncologia. Nós aqui do MedCast apoiamos a iniciativa, espero que você também acesse o site e inscreva-se.